O Governo está a rever o acesso alargado a mestrados para atrair alunos para o ensino. A medida pretende combater a falta de professores. Até ao ano letivo de 2030, 2031, vão ser necessários mais de 34 mil novos professores. Por este motivo, o JTN avança que o Governo pondera alargar o acesso a mestrados de ensino, dar mais autonomia a universidades e politécnicos na definição de condições de entrada, assim como reforçar o papel dos professores orientadores. Atualmente, quem quer integrar o mestrado para poder dar aulas tem de ter uma licenciatura em Educação Básica, mas a proposta prevê que tal condição não seja necessária. Esta já é uma reivindicação antiga e que pode agora ver a luz do dia. No entanto, a Coordenadora do Grupo de Trabalho assume que o plano apresentado apenas cobre uma parte do problema. Fica a faltar a remuneração, a existência de um estágio mais robusto e o acompanhamento digno no primeiro ano de profissão. Portugal é o país da União Europeia com professores mais envelhecidos e por isso é fundamental atrair os mais jovens para a profissão.